Vem de som drop, palmas! Sensacional! Atenção gerados, a participante Isabelle não veio, estamos pulando ela. Bora continuar então com o Alex, que veio de Mergumi, palmas! Parabéns! Sensacional! Agora para o próximo, é a Natsuki, que veio a Giminko Hatsumi. Palmas! Atenção! 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 Vai para o próximo, é a Natsuki, que veio de Eclipse de finaça! A gente tava precisando de um beijo nesse calor Próximo participante é o Bernardo, que veio de Willy Wonka Palmas! A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor Sensacional! A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo nesse calor A gente tava precisando de um beijo麗 O próximo participante é a Thaía Próxima participante é Rafaela, que veio de Minha Mato. Se pega na pista. Eu vou ser um odeio. Odeio? Próxima participante é Rafaela, que veio de Kuzui, Demon Slayer. Palmas! Um grande raio da luz vermelha de Demon Slayer. Só faltou a sua mulher, é verdade. Próxima participante é a Lore, que veio de Minha Caça. Vai com o pai dele. Ae! Aplausos Próxima participante é uma traquinha fofa Que beijos de Alice Lideu Aplausos 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 Próximo participante é o Cleiton, que vem de Zorofis. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Próximo participante é a Gabriela, que vem de Luca. Palmas! Aplausos Aplausos O nosso participante que veio de Hobby Cycle Palmas! Aplausos 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 Atenção, jurados, vamos pular o Gustavo, tá bom? Jurados, vamos pular o Gustavo. Vamos para o Eduardo. O próximo participante é o Eduardo, que veio de Scorpion. Você sabe como que é a dublagem de Scorpion na Nordeste? Como? Vem, acalma aí. Atenção, que é o Eduardo. Atenção, que é o Eduardo. Que legal. O nosso participante avante, que veio de Minnavena, já vem de chance. Aê! Sensacional! Rapaz, ficaria orgulhoso! Meu Deus do céu, velho! A música até parou, velho! Demônio e a cara! Próximo participante é a Titi, que vem de Dolores Mariel! Bate palma abaixo, que o ouvido dela é muito sensível! Certo! 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 Próximo participante é o Machado, que veio de 2B, Garota Mágica! Para o país! Aplausos! Aê! Certo! 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 Próximo participante é o Maurício, que veio de Lui. Depois de passar lá no Capes, por favor. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Aê! Sensacional! Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é o Nando, que veio de Stones. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participante é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo participantes que veio de um cunho no chão. Próximo participantes é a Bubu, que veio de um cunho no chão. Próximo marcivante é o Furner, que veio de Stephanie. A próxima participante é a Fainara, que veio de Tocanico. Vamos! Aê! Palmas para a Fibico! A próxima participante é a Giovana, que veio de Boni e Firafe. Aê! 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 Ainda bem que o pé direito do palco é alto, hein? Rapaz, sensacional! Azul! Imagina a mão da picanha, isso aí? O maravilhoso participante é a monaca, que veio de casa, a gente impete. Aê! Arrasou! O próximo participante é a Letícia, que veio de Soraka, League of Legends. Aê! Maravilhoso, sensacional! O próximo participante é a Sara, que veio de Bangalow! Aê! Aê! Vai, Sara! 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 Obrigado. 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 O próximo participante é o Carlos, que vem de Gucci. Palmas! Aê! O próximo participante é a Raiza, que vem de cara, calcante. Aplausos 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 Arrasou! Ae! Aplausos 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 O próximo participante é a Isabela, que vem de Ruyna. Queるãur vai ligablar a 함. Ús achievement Aplausos 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 Que erne no minha, não foi ficar cá, pera que fique v Ν du? Ae! Nossa parceirante é a Marisa Que veio de cruela Palmas! Ae! Atenção, jurados, a gente vai voltar agora pro Neji, tá bom? Lembra que tinha pro lado, vai voltar. O próximo participante é o Neji, que veio de Lucifer, Rasvin Hotel. Ae! Vamos começar a falar o nome das pessoas, mas agora tá bom? Aí vocês anotem aí. O nosso próximo participante é o Fernando Araújo, que veio de Imperador Cusco. Ae! 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 Ae!